MÚSICA Olá internautas da Web Interativa, hoje estou com o Branquinho Pancadão, Branquinho, seja bem vindo mais uma vez aqui a Web Interativa, conta pra gente o que é que você preparou, você que sempre anda com o repertório sempre inovado, sempre atualizado, o que é que você preparou pra hoje a noite aqui? Salve, salve rapaziada, todos os internautas, a galera que segue bem aí, Web Interativa, Ponto Novo Bahia, a galera mais estourada no Youtube, olha hoje eu estou trazendo um repertório bem eclético, um repertório top pra moçada, músicas novas da banda, entendeu? E assim, hoje eu quero ver a galera metendo dança. MÚSICA 2019, né? Conta pra gente se tem alguma novidade, quais essas novidades de Branquinho pra esse ano? Olha, esse ano vai ter clipe novo do Pancadão da Bahia, agora em 2019, e hoje eu já vou estar apresentando algumas músicas que vai estar no clipe, né? E vai ser tudo de bom essa festa hoje, aniversário de 30 anos de Ponto Novo e o Pancadão marcando presença. MÚSICA Para finalizar, Branquinho, eu quero que você deixe um recado pra Ponto Novo, né? Que hoje completa 30 anos de emancipação e também pros internautas que estão sempre ligados na Web Interativa. Com certeza, quero pedir aos internautas que não desistem, estejam sempre se inscrevendo lá, ó, no canal da Web Interativa. E quero deixar uma mensagem pra toda moçada que vai estar hoje aqui curtindo essa festa que é de aniversário de 30 anos da nossa cidade de Ponto Novo. Dizer a galera que venha pra rua, venha curtir, mas venha na paz, venha com Deus, porque Deus em primeiro lugar. Pra cá, pra lá e pra cá, puxa a vida, puxa a vida, puxa a vida, e aí ó, vai e na penha, mas todo sábado eu tenho que partir, e os amigos, mas pra ficar gostoso. MÚSICA 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 a gente aí e aí e aí rapaz que coisa linda aí se a mano matrista chegasse numa praça dessa prefeito de árvore se a mano matrista chegasse aqui e desse som primeiro a gente era mais ou menos assim a galera cantava pra ele como é que ele fazia e aí e aí e aí e aí que bonitinhas Tchau, tchau.